Vem, vem, vem Lucas Soares E que você se arrependa vagamente E que se tá muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra E que você se arrependa vagamente E que se tá muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando 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 eu